E eu estive aqui com o pastor Elson em fevereiro, nós veio caçar para poder passar pela ponte. Agora eu passei por ela e fui por outro lado dela. E eu passei por outro lado dela e fui por outro lado dela e fui por outro lado dela e fui por outro lado dela. E eu passei por outro lado dela. Da outra vez nós passamos na hora do convoio passar do trem. Eu sei. Ele estava subindo também na ponte, viu? Aham. E aqui está a galera de trás. Todo mundo calou agora porque está gravando. Não é, avô? É maravilhoso. Deus é bom. Só esse ano três vezes em Maravá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos pela ponte. São Félix, né? É, chegando ali. Passamos por São Félix e a senhora chegando na Nova Maravá. A ponte do Rio Tocantins, né? Isso. É uma imagem bonita. Bonita, viu? Tchau. Tchau. Tchau.